Depois de ter arrancado todas as árvores, queimado todas as girafas da Amazônia, participado do assassinato do presidente Kennedy, roubado a taça Jules Rémer, arrancado o dedo do Lula e a perna do Saci Pererê com as próprias mãos, o presidente Bolsonaro agora é o responsável direto pela epidemia de coronavírus. Não se preocupem, é claro que a esquerda já entrou com um pedido de impeachment, porque afinal de contas alguém tem que deter este homem, a situação é insustentável. Mas como desgraça pouca é bobagem, também teve uma fuga de presos em massa, olha que casualidade, justo nessa época. No meio de toda essa confusão, me surge um haitiano pra dizer que o Birolabel não é mais presidente. Eu vou te contar, ei Brasilzão! Vou comentar todas essas histórias com vocês no vídeo de hoje, mas antes eu quero pedir por favor que vocês curtam, comentem e compartilhem esse vídeo, que é pra gente alcançar mais pessoas e não esquece de verificar se ainda está inscrito no canal. Vamos começar pela história do haitiano? Sim, meu amigo, você não ouviu errado. Um haitiano veio dizer que o Bolsonaro não é mais presidente. Olha só. Você está entendendo bem? Você está entendendo? Você está falando brasileiro. Não, não está entendendo. Você não acabou. Você está recebendo mensagem no meu celular. Todo mundo, todo brasileiro está recebendo mensagem no seu celular. Eu estou recebendo mensagem a disser que eu mandei pra você. Você não é presidente mais. Você não é presidente mais. Eu fiz a revista. Ah, mas o Bolsonaro tem que ter muita paciência pra aguentar um troço desse, né? Fora o total absurdo que é um haitiano querer contrariar o voto de milhões de brasileiros que elegeram o Biro Label, vale lembrar aqui nesse episódio que há um tempo atrás teve uma matéria que saiu aí na imprensa, aliás, né? Teve vários vídeos, várias matérias sobre militância paga nos protestos da esquerda. Em um desses artigos apareceu lá que alguns militantes inclusive nem falavam português e que talvez, quem sabe, por acaso poderiam ser haitianos. Vejam vocês que casualidade. Será que esse haitiano recebeu algum dinheiro pra ir lá fazer essa bosta? Ou será que ele gosta de passar vergonha de graça mesmo? Outra casualidade do destino é que um dia depois da manifestação de apoio ao presidente Bolsonaro iniciou-se uma fuga de presos em massa lá no estado de São Paulo. Segurança Pública. Polícia recaptura 586 presos em São Paulo. Quase 1.400 fugiram. Escaparam presos das unidades prisionais de Mongaguá, Tremembé e Porto Feliz. Também houve incidentes sem fugitivos nas unidades de Mirandópolis e de Sumaré. E se você acha que essa história de fuga de presos está ruim, a coisa pode piorar. Não esqueça que nós estamos no Brasil. A coisa sempre pode piorar. 15 mil presos em regime aberto e semiaberto podem cumprir prisão domiciliar em Minas Gerais. A decisão foi publicada em uma portaria do TJMG e é contra a orientação do Ministério da Saúde em manter pessoas em isolamento. Agora eu fiquei confusa. Vamos ver se eu entendi. Saiu uma portaria do Ministério da Saúde com relação a essa história de China Vírus que recomenda o isolamento. E para isolar os presos, o TJ de Minas Gerais resolveu soltar. Mas eles, dentro da cadeia, eles não estavam isolados? Isso não é exatamente o oposto do que diz a recomendação do Ministério da Saúde? Que coisa, né? Para quem estuda o movimento revolucionário há algum tempo, não tem nenhuma surpresa. A gente sabe que os presidiários formam uma classe muito importante para a revolução. Você não ouviu errado. Os presidiários, os criminosos, todas as pessoas que estiverem à margem da sociedade formam o lumpenproletariado, que é muito, muito importante na revolução da galerinha aí da esquerda. A estratégia é muito simples. Funciona da seguinte maneira. Primeiro, eles criam o caos. E eu não preciso explicar, né? Porque um monte de criminosos na rua, a sociedade entra em caos. E depois, eles surgem magicamente com a solução de todos os problemas. Porque, obviamente, eles estão sempre preocupados com o seu bem-estar. E, neste momento, você deve estar se perguntando... Mas, Paula Marisa, que solução mágica seria essa que irá resolver todos os nossos problemas? E a resposta é muito simples. Impeachment do Bolsonaro. Olha só que maravilha. O Bolsonaro é ocupado por todas as coisas ruins que acontecerem no planeta Terra. Ou a gente tira Bolsonaro, ou ele fecha o Congresso. Crava senador Ângelo Coronel. Cada dia que passa, ele demonstra que não está preparado para sentar naquela cadeira. Ou a gente tira Bolsonaro, ou ele vai fechar o Congresso Nacional. Escreva o que estou lhe dizendo. É grave. Alarmou. O PDT entra na justiça por quarentena obrigatória para Bolsonaro. O partido pede que Bolsonaro seja submetido a imediato isolamento até que o país retome alguma estabilidade. E aí, pouco importa que o teste da gripe chinesa do nosso querido presidente Biruleibel tenha dado negativo. Vamos isolar o presidente de forma democrática. Não custa lembrar também aqui neste vídeo que o PDT é um dos partidos que faz parte do Foro de São Paulo. Que é uma organização criada pelo Lula e pelo Fidel Castro. Muito socialista, comunista, progressista, seja lá como vocês queiram chamar. É essa galerinha aí que quer isolar Bolsonaro à força. E o Ângelo Coronel, que é do PSD, que curte uma democracia aí aos moldes da União Soviética. Porque há um tempo atrás ele esteve lá pela Rússia fazendo uma visitinha para ver como é que funciona essa democracia tão linda para a gente implementar aqui no Brasil. Mas se você estiver fazendo relação de tudo isso com a implementação de um regime comunista aqui, você está delirando. É tudo coisa da sua cabeça. E claro que não pode faltar as manobras adiposas do Rodrigo Nhonho, Botafogo Maia, que está se esforçando cada vez mais para derrubar o presidente. Congresso discute retaliação após conduta de Bolsonaro e ligação de isolamento a golpe. Parlamentares articulam mecanismos para remanejar verbas de órgãos da presidência para reforçar combate ao coronavírus. No bastidor, porém, uma ala congressista já prepara uma reação irritada com apoiadores do presidente que desejam destinar os fundos eleitoral e partidário para combater o coronavírus. O primeiro para financiar campanhas políticas. Foi alvo de disputa entre executivo e legislativo no início do ano. Em outras palavras, desenhando aqui para quem ainda não entendeu, é claro que o Nhonho, o Batoré, o senador lá, o presidente das fake news, o Ângelo Coronel, toda essa turminha do Foro de São Paulo, eles estão muito preocupados com a saúde do povo. Eles estão realmente debruçados sobre essa história toda de epidemia, pandemia, na verdade, né? Pandemia do China vírus. E eles querem trazer recursos, colocar recursos no combate desta doença tão grave, desde que não mexam no bolso deles, porque daí acabar com o fundo eleitoral já é muita sacanagem. O fundo eleitoral é muito mais importante do que o combate a esta pandemia que vai matar todo mundo, muito mais do que a peste negra ou qualquer outra doença que já existiu no planeta. Cara, o negócio, assim, ó, pra deixar bem claro que é, sim, uma perseguição pessoal contra Bolsonaro e que eles estão arrumando qualquer desculpa para fazer isso, os caras proibiram até a festa de aniversário do presidente. O deputado Jorge Sola, do PT, pediu hoje que a Justiça Federal proíba o presidente Bolsonaro de realizar a festa de aniversário que pretende fazer no sábado. A ação cita a lei que define regras para isolamento e quarentena. A multa pedida é de um milhão em caso de descumprimento. Então o cara não pode nem fazer ali um bolinho em casa pra comer com a família, festinha de aniversário, não pode! É um crime contra a saúde pública, ó meu Deus! E o ápice de toda esta palhaçada que está acontecendo aqui no nosso país vem com a protocolização do pedido de impeachment do presidente. Pedido de impeachment de Bolsonaro é apresentado na Câmara. Pedido foi feito pelo deputado distrital Leandro Graz, do Rede, Distrito Federal. Dentre os motivos apresentados estão os constantes ataques do chefe do executivo contra a imprensa, aos poderes e ao recente endosso do presidente para que acontecessem a despeito das orientações do Ministério da Saúde e da Organização Mundial da Saúde as manifestações do último domingo. Olha, e só pra lembrar, tá? Rede, Partido Verde e todos esses eco-chatos são só mais um braço do movimento de esquerda mundial, tá? É tudo a mesma coisa, só muda a corzinha. Uns são vermelhinhos, outros são verdinhos. E assim, né? O nhonho pode falar o que ele quiser do presidente, o acolumbre, ali, o pessoal da STF, todo mundo pode criticar o presidente. Mas se o presidente diz um ai pronto, é crime, está interferindo nos outros poderes, crime de responsabilidade, vamos pedir o impeachment. Bolsonaro espirra, é crime contra a saúde pública. Bolsonaro manda cagalhães arrumar o que fazer. É um atentado contra a liberdade de expressão. Bolsonaro peida, é um atentado à camada de ozônio por causa da emissão de gases duvidosos. Ah, vão chupar o limão azedo? Que gente chata, senhor! Infelizmente, tudo isso não é só chatice, bem que eu gostaria que fosse, viu? Mas tem todo um planinho maquiavélico por trás disso. Tem um livrinho muito legal ai, da turminha revolucionária, que é o Regras para Radicais de Saul Alinsky, onde ele dá uns conselhos muito bonitinhos pra quem quiser fazer revolução e implementar um regime totalitário ai no seu país. E um desses lindos conselhos de Saul Alinsky é manter a pressão, usando diferentes métodos e estratégias e pegando todos os eventos que acontecerem, tudo que acontecer, trazendo isso a favor da sua revolução. Tudo, 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 coronavírus, etc. Tô começando a pescar ideia? Claro que nós devemos tomar precauções ai, né? Lavar as mãos. Quem puder evitar de sair de casa, que tiver ai no grupo de risco, melhor evitar, né? Não dá chance pro azar. Mas o que a gente tá vendo no Brasil é uma histeria coletiva. Só que o problema dessa gente toda ai, que tá falando em organização de saúde, recursos pra coronavírus e atentado contra a saúde pública, etc, etc. O problema deles não é a gripe chinesa. O grande problema pra essa gente é o fato de Bolsonaro estar ocupando a cadeira da presidência e eles irão utilizar todas as tramóias que as suas cabecinhas diabólicas puderem imaginar para afastar o presidente do seu cargo. Pode até ser que eu esteja viajando muito na maionese. Mas o que eu estou observando com todos esses fatos, que pra algumas pessoas parecem não ter conexão nenhuma, é que a esquerda está instaurando o caos, colocando esses presidiários ai na rua, isolando o Bolsonaro pra que ele não possa mais ter o poder que ele tem, ao mesmo tempo isolando a população nas suas casas e criando o pavor através de matérias, porque vamos combinar aqui, né? A mídia não tem outro assunto. É 24 horas por dia de programação coronavírus na sua TV. E pra fingir que tudo isso é muito democrático e eles todos estão dentro da lei, eles sacam um pedido de impeachment com argumentos retirados diretamente do seu orifício rugoso, que claro, de uma forma muito imparcial, o senhor Nhonho Krem vai acatar e aqueles deputados maravilhosos, peposos e frutosos terão todo o prazer de votar a favor de um impeachment contra o presidente Bolsonaro, cujo único crime foi não querer participar das tramóias que andam fazendo, como sempre, lá no Planalto Central. É, meus amigos, apertem os cintos, porque o bagulho vai ficar cada vez mais doido e a gente precisa ficar de olhos muito abertos, porque essas movimentações de desconexas e inocentes não tem nada e muito menos de preocupação com a sua saúde, tá? Acorda pra vida!